É... Eu não lembro como é que começa um vídeo de comentário, véi. Opinião eu nem sei, eu tô falando merda, véi. É... Fala Negais, eu sou o Luz, que seja bem-vindo pra mais um vídeo. E... Antes de qualquer coisa, eu só queria... Falar que se a minha voz estiver estranha pro corpo é resfriado... E isso, véi. É isso. Enfim, deixa eu baixar a função da TV aqui que eu tô assistindo o jogo. Reprisado do Real Madrid. E vamos começar o vídeo, né? Enfim, vocês devem estar sabendo que... Ou não deve, sei lá. Enfim. Há um tempo atrás eu postei um trailer. O trailer final da série de Apocalipse que eu tô fazendo, que é Machina. E nele falava que ia estrear dia 26, eu acho. Que no caso é sábado. Tô gravando isso aqui um dia antes, historicamente, de estrear. E não vai ter vídeo, não vai ter nada. Mas em compensação hoje, que é segunda-feira, o vídeo vai ser lançado. Vai ter esse comentário aqui explicando o que aconteceu, tá ligado? E, mano... É... Realmente era pra ter um vídeo de... Vídeo não, era pra começar realmente a série. E eu tava empolgado pra cacete, velho. E... Antes de eu explicar o que aconteceu, eu só queria falar que a série não tá cancelada, tá? Ela vai... Ela vai aparecer. Só que eu creio que mais pro final do ano, então... Eles vão ficar sem notícia, mas... Ela vai voltar... Ela vai voltar, não. Entre novembro e dezembro eu vou falar alguma coisa sobre ela. E ela vai estrear. Só por isso é... Fato. Acho que... Eu acho, velho. Pelo menos. Enfim. É... A gente tava... Gravando lá os episódios, papapá. E já tinha... Acho que uns 15 episódios gravados. Tem uns 15, 16, por aí. E... A gente tinha marcado de terminar... De gravar... A série... No sábado. No sábado. Acho que um mês atrás. A gente ia passar o dia inteiro gravando. E aí... Acontece que tipo... A gente ia passar o sábado... A gente ia passar o sábado e domingo. A gente desmarcou tudo que tinha. Nesses dois dias. E a gente ia passar esses dois dias gravando praticamente 24 horas. A gente ia madrugar fazendo essas coisas. Enfim. É... Uns problemas... Tipo... É... Por mim, né? Por mim eu consigo gravar de boa. Tipo... A Casa dos Youtubers. Que é outra casa. É outra série. Que praticamente mais da metade dos episódios só eu sozinho. Já tá quase finalizada a gravação, tá ligado? Mas... O Apocalipse, ele depende de muita gente, tá ligado? E... Eu achei... E... Caralho, eu gaguejei muito agora. E... Houve umas... Alguns... 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 Eu esqueci de uma palavra. Alguns... Sei lá. Aquele bagulho lá de... Quando acontece algo inesperado. Enfim. Houve alguns problemas e... Aí a gente ficou... Aí eu falei... Cara, a gente precisa gravar, velho. Cara, já tem data? E aí... Acontece que... Teve uma briga, papapá. A gente pensou em cancelar a série. Só que aí... A gente conversou melhor e falou... Não, cara. É... Vamos terminar de gravar e depois a gente estabelece uma série... A série não... Uma data de novo. E... A gente chegou no consenso. Tipo, desde aquele dia a gente não gravou mais a série, papapá. A gente tentou, mas... O Fox cara editou BBC. Os episódios vão ser editados pelo Fox. É... Vai ter algumas coisas também. Tipo... Era pra ter duas séries esse ano. O Apocalipse e a Casa dos Youtubers. Mas... Creio eu que se... Depois de... Eu acho que a Casa dos Youtubers só vai pro ano que vem mesmo é isso. Fecha. Mas... O Apocalipse eu acho que ainda vem em cena, cara. Por quê? Porque eu acho... E também tem o fato de que as aulas voltou. Pra mim ainda não. Mas... Pro meu... Meus amigos alguns que tão na série... Voltaram e tipo... O período que eu tenho pra gravar é de manhã, porque... Tipo, de manhã acho que... Uma meia hora de manhã, porque a tarde eu tenho que fazer essas bagulhas de lição. E... Isso a noite... Tanto de manhã e a noite. Só que a maioria dos meus amigos grava... É... Grava. É... Estuda de tarde e tem coisa pra fazer de noite. Pá pá pá. Então sempre tem esse problema, tá ligado? Mas... Eu acho que dá. Pra contornar isso. Eu acho que dá pra melhorar, tá ligado? Então... Isso, velho. Eu tô dando o meu máximo pra... Ter três vídeos por semana. Mesmo que as vezes eu esteja uma merda. Eu tô dando o meu máximo. E... Cara, é a primeira vez, né? Que tipo... Eu deixo uma frequência boa. Tá ligado? Tipo... Eu fiquei... O primeiro vídeo pro meu canal. Pro segundo foi o quê? Quatro, cinco meses. Que eu falei, mano... Olha... Eu fui gravar esse vídeo aqui. Depois só ano que vem, beleza? E... E o ano que vem chegou e demorou três meses pra postar. Depois eu postei os três, quatro vídeos e parei de novo. Aí depois eu postei os três vídeos de novo e parei de novo. Aí eu cheguei e falei, não. Agora vai. Agora vai. E... Caguei. Agora vai. Tipo... Eu tô... Cagando pra gravar vídeo e tudo. Eu tô jogando pra divertir. Jogando sozinho. Eu começo a gravar do nada. Vai que acontece coisa engraçada. Aí eu faço. Tipo... É... Como teve vídeo de sexta-feira de roleplay que eu... Na Machinima... O que a gente faz? Eu chamo... Eu chamo pra galera e falo... Ei, quem pode gravar? O Juan, Mauricio, Foxy... Qualquer um chega e fala. Eu... Eu posso. Aí eu chego e falo assim, ó. O seguinte. Eu tô fazendo roleplay. E é isso. Não tem roteiro. O roteiro a gente cria ao longo do vídeo. Tipo... Ah... O Tiringa apareceu. Meu Deus. Tá ligado? A gente vai criando com o vídeo. A gente não tem um papel escrito que tá acontecendo que nem as outras séries. A gente vai criando. E isso é muito divertido. Então é isso, véi. Eu... Acho que eu já expliquei o que tá acontecendo. Teve alguma... Teve briga? Eu não vou mentir pra vocês. Teve. Feia. Feia. Mas a gente conseguiu contornar. E eu acho que... Dessa vez vai, véi. O Apocalipse não tá cancelado. Beleza. Ele vai vir. Só custa esperar, véi. Só custa esperar. Enfim. É... Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentário explicando o que é que o Apocalipse não começou sábado. É... Eu vou ficando por aqui. Deixe seu like. Compartilhe comigo. E... Tchau.